Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Vou fazer o unboxing, você viu uma caixinha aqui muito fofa, lá da Wood Design Laser. Eles trabalham com etiquetas personalizadas para os nossos trabalhos de crochê, né? Para trabalhos de crochê, para trabalhos aí de costura, né? Trabalhos manuais, artesanais no geral. Então, vou mostrar para vocês, vamos abrir juntos aqui e vou deixar o Instagram deles aqui na tela e também na descrição caso vocês tenham interesse e quiserem saber mais, tá bom? Ai, vamos lá ver. Antes, quero saber se vocês utilizam etiquetas no trabalho de vocês. E vamos abrir, abrir junto com vocês, tá bom? Acho que é igual que eu, que estou no dia de hoje, gente. Isso que é um presentão, né, gente? Então, está muito bem embalado. Vou tirar a primeira caça, a segunda aqui. Ela recicla a embalagem, hein? Isso é importante. Vocês também, vocês enviam os produtos de crochê, vocês pegam, reutilizam as embalagens? Dá para reutilizar. Se vocês quiserem vídeo sobre reutilização de embalagens para enviar os seus correios, me falem nos comentários que eu trago um videozinho explicando como que a gente pode fazer, tá bom? Calma, que não é uma taça. Eu gostaria de uma taça, hein? Mas não é. Ai, gente, coisa linda. Olha isso aqui. Que lindo. Esses organizadores são ótimos, ótimos mesmo para colocar. Etiquetas para colocar acessórios, né, de metal. Maravilhoso. Ai, gente, coisa linda. Deixa eu mostrar o primeiro modelo. Esse modelo aqui é para você colocar dobrado. Vou pegar um cestinho aqui, ó. Dessa forma no cesto. Olha. Está dobradinho aparecendo aqui. A marca para fora. Aqui dentro tem um coraçãozinho, olha que fofo. Lindo. Amei. Muito fofo. E eu gosto desse sintético, porque ele é mais grossinho. Não tem perigo de você estar colocando ali e de repente rasgar, né? Não tem isso. Ai, olha só o especial de Páscoa. Vou ter que trazer um tutorial de Páscoa aqui para vocês. Ainda dá tempo, né? A gente já está em abril, mas falta ainda 10 dias aí. Então, vou trazer para vocês, tá? Tutorial de Páscoa para a gente colocar essa etiqueta. Olha essa outra cor aqui, ó. Mesmo modelo, mas em cor diferente. Que lindo, gente. Amei. Muito lindo. Tem mais uma cor. Então, são três cores, olha. Interessantíssimo. São três cores de sintéticos diferentes. Fiquei dois iguais. Acho que são duas cores. Ai, me enganei. São duas? São duas cores. Duas cores. Duas cores de sintético. Muito, muito lindo. Muito capricho. Incrível, gente. E o de Páscoa, tem rosinha assim. Tem azulzinho, olha. Que graça. Ai, muito bonito. Deixa eu ver aqui mais. Tem mais alguns aqui. Olha essa, gente. Diferente. Cultiva e amor. Olha que fofinho. É espelhadinho aqui. Dá para mim ver. Cultiva e amor. Linda. Que lindas. Que lindas. Aí. E de arte crochê. Ai, gente. Eu acho muito fofo. Olha. Eu gosto de etiquetas delicadas assim, tá? Quando você coloca na peça, ela fica delicadinha. Eu não gosto muito, muito gigante. Então, ai, amei. Essa daqui é perfeita. Olha esse outro modelo. Ele é diferente do primeiro, tá? O primeiro é mais arredondado. Tá vendo? Amei. Olha essa. Que fofa. Retangular. Aqui em outra cor retangularzinha também. Essas aqui são as redondinhas. Agora de acrílico. Acrílico eu acho muito lindo. É mais sofisticado assim, viu? Vamos ver os modelos aqui de acrílico, olha. Elas vêm com essa película protetora, tá? Então, por isso que vai ficar meio embaçadinho. Ó. Mas deixa eu tirar aqui a película pra vocês verem. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se vai dar pra vocês verem aí. Ó. Tá vendo? E de arte crochê. Ai. Gostaram? Essa de coração eu amei. Muito delicada. Aí tem, gente. Neste modelinho aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Que eu já uso neste modelo. Né? Aí tem esse de nuvem. Olha que delicadeza. É muito fofo demais. Aí tem esse redondinho. Ai. Esses tamanhos estão perfeitos. Eu adoro. Deixa eu tirar esse aqui também. A película pra mostrar pra vocês. Olha só. Lindo. Rosinha. Aí tem os mesmos na cor prateada. Tá? E também no doura. Ai, gente. Ó. Dourado. Nossa. É muito chique demais. Eu amo. E olha. Tem cores diferentes. Essas cores aqui eu nunca tinha visto. Tá? Olha só. Essas cores. Aqui, gente. Eu ainda não tinha visto. Eu não sabia que tinha acrílico assim, espelhado no vermelho. Vou tirar aqui. Olha que diferente. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui a escrita. Que é mais difícil de mostrar. Mas olha. Que lindo. No vermelho. E no azul. Olha que diferente, gente. Muito, muito legal. Ai, amei. Olha. E vê assim. Você pode estar comprando só as etiquetas. E, claro, também estar comprando um confusinho desse. Gente. Lindos, né? Então, quem gostou e quiser utilizar nas suas peças, né? Você consegue colocar em bolsas, em cestos, suplá, tapetes. Se vocês me perguntarem qual que eu gosto mais entre o sintético, né? Que é o de couro ali. Só que não é couro. É sintético, tá? Ou o acrílico. Ai, gente. É muito difícil dizer. Só que o acrílico, ele tem um brilho, assim. Eu amo de acrílico. Mas eu uso bastante de sintético também. Então, vocês já viram. É a minha preferência, né? Mas me falem aqui qual que vocês gostaram mais, tá? E qual que vocês querem que a gente aplique na nossa próxima aula. Lembrando que na próxima aula, né? A gente vai ter cetinho de coelho. Então, já vou ensinar vocês a fazer a colocação dessa etiquetinha de páscoa. Olha, eu tô super apaixonada na minha caixinha de etiquetas personalizadas. E se vocês querem conhecer mais o trabalho deles, tá? Da Uds Design Laser. Vou estar deixando na descrição. Vão lá, vale super a pena. Falem, conversem com a Milene, tá? Tenho certeza que vocês vão amar o trabalho deles também, assim como eu. E eu já quero trazer peças pra gente colocar essas etiquetas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.